Olha, vamos falar de carreata agora, produtores rurais, apoiadores, apoiadores do governo Bolsonaro estão se mobilizando para promover uma marcha em Brasília no próximo sábado. A manifestação visa reafirmar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em Cuiabá, uma caravana organizada por sindicatos rurais com apoio da APROSOJA já saiu rumo à capital federal. Vamos ver na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro fez um vídeo dizendo esperar os ruralistas de Mato Grosso em Brasília no próximo sábado, dia 15 de maio, durante a manifestação do movimento Brasil Verde e Amarelo. Pessoal de Mato Grosso, como meu Deus aqui me filmando, nova tributação dele. Um abraço mundo e até sábado aí, aqui na Esplanada, com os ruralistas do Brasil todo. Em Mato Grosso, dois ônibus com cerca de 100 pessoas saíram daqui da rodoviária do Cochipó rumo à Brasília, nesta quinta-feira. O grupo vai enfrentar pelo menos 18 horas de viagem até chegar à capital do Brasil. Esse aqui é um momento histórico de muita importância, não só para a gente, mas para todo o Brasil, para todo o futuro da nossa geração. São pessoas que vêm lutando há muito tempo, lutando por um Brasil melhor, sempre defendendo a Deus Pátria e a nossa família. A gente está indo com algumas pautas já pautadas mesmo, já assim. Uma é em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o direito nosso de ir e vir, a liberdade de expressão, liberdade de culto religioso. São essas nossas pautas. A CPI da Covid-19 foi criada para investigar supostas omissões e irregularidades nos gastos do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil e também o uso do dinheiro federal que foi enviado para cidades e estados. O gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, durante depoimento aos senadores, esclareceu sobre as circunstâncias da recusa do governo na compra das vacinas da empresa ainda em 2020. O grupo apoiador de Jair Bolsonaro defende a investigação. Eu acho importante, mas desde que ela fiscalize também o prefeito e o governador, não só o governo federal, para pegar todo mundo, se tem algum rabo que pegue todo mundo. O grupo ainda falou sobre a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal, que na época disse que as acusações não se enquadravam no contexto da Operação Lava Jato. O relator da Lava Jato, no STF, entendeu que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência para julgar os quatro processos de Lula, o sítio em Atibaia, o triplex do Guarujá e os ligados ao Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo. Com isso, determinou que as ações fossem remetidas para a Justiça Federal, em Brasília. Com a decisão, Lula recuperou o direito de se candidatar. Para a gente é uma vergonha isso aí, só que isso daí acaba dando mais força para as pessoas que vêm trabalhando, lutando pelo nosso Brasil. Então a gente nem se preocupa, se ele for vir candidato mesmo em 2022, pode vir, que a gente vai encarar ele nas urnas. Obrigado. 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 Obrigado.